Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Laisley aqui no canal Todas Geek pra gente falar de Brincando com Fogo sexta temporada e eu vou explicar pra você porque que eu tô falando dessa edição vi algumas diferenças me senti um pouquinho mais esperançosa porque eu achei interessante e conforme as temporadas vão saindo você vai sentindo a necessidade dessas mudanças e eu gostei muito dessas mudanças, já vou explicar aqui pra vocês, mas antes se inscreve no canal, dá o seu like no vídeo, comentem aqui embaixo o que vocês acharam desses primeiros episódios de Brincando com Fogo sexta edição já né minha gente, pois é bora então falar sobre isso Primeiro que dessa vez nós não temos aquela ladainha de ah esses participantes vão pra um outro reality e deste outro reality eles vão descobrir a lana maravilhosa que vai colocá-los não, não tem enganação não tem enganação nenhuma inclusive achei isso muito excelente porque pô, sexta temporada não dá pra você ficar enganando mais então as pessoas já vão pro reality sabendo que estão indo pro Brincando com Fogo né eu não sei o que vocês acharam disso mas eu acho isso positivo porque é algo que não dá mais pra você enganar nem o público e nem a galera que tá indo que provavelmente tá indo pela biscoitagem eu já entendi que Brincando com Fogo é um reality que a galera vai pra se divertir mesmo pra, não pra encontrar alguém mas não sei né talvez a mudança é necessária na vida da pessoa e talvez isso aconteça porém não acho que seja algo assim nossa meu Deus maravilhoso eles vão mudar a vida deles por conta desse reality show mas eu gostei bastante disso e aí nós temos uma novidade temos brasileiro neste reality e o nome dele é bem brasileiro né João João está nesse reality show inclusive está prometendo algumas coisas será que ele vai ganhar grana? não sabemos eu vou comentar aqui de cada participante um pouco do que rolou acho que quando a gente fala dos primeiros episódios é muito inicial ainda né mas vamos lá comentar primeira é Abrir Abrir foi uma das pessoas que eu falei nossa essa daí vai ser a que vai causar que não sei o que porque ela chegou realmente a causar né até que nós vimos a Lana do Mal uma outra novidade deste reality show a Lana do Mal ela foi colocada ali como uma forma ah tipo tem a Lana do Mal quem está invadindo ali o Brincando com Fogo e logo menos a Lana né que seria a nossa Lana conhecida ela vai aparecer para assumir o controle e a Lana do Mal ela fala assim ó gente pode ficar pode beijar pode transar fazer o que vocês quiserem eu sou a Lana do Mal então aproveita não sei o que e aí o pessoal vai fazer o que né vamos aproveitar agora eu acho assim né a partir do momento que ela fala aproveitem a galera não aproveita não beija teve pouquíssimas coisas aqui somente beijos mas ok né vamos lá a gente vai começando falando da Abrir que ela se interessou por dois caras que foi o Chris e também o DeMarco e aí ela foi beijou o Chris também o DeMarco e assim né foi a pessoa que foi atrás do rolê e eu achei legal porque ela tomou atitude eu achei uma sacanagem depois do que fizeram com ela mas já vou explicar além dela a gente teve também o Charlie e o Charlie beijou três meninas acho que se não me engano foi a Lucy a Catherine e tem uma outra menina que esqueceu o nome acho que é a eu acho que é a Kailisha que ele acabou beijando então assim né um safado né mas estava liberado eu não posso julgar ele por esses rolês eu só acho que eu tenho que julgar no sentido de que ele ficou falando ai não conta pra ninguém não conta pra ninguém sendo que uma hora todo mundo vai descobrir então não adianta você beijar alguém e depois falar assim não fica em segredo porque ai você vai lá e fica com outra e depois a Lana vai contar o que vai acontecer quando termina o reality também vai contar o que vai acontecer então não adianta e ai nós tivemos também eu estou aqui com a minha colinha né vocês sabem já falei do Chris já falei do DeMarco tivemos a Diana que foi a pessoa também que acabou beijando o nosso brasileiro também o João e nós tivemos a Lucy que foi que beijou também o safado do Charlie o João né aqui tá a sinopse dele é a melhor a estrela do rock João está acostumada a viver a vida na pista rápida ele tem a mesma guitarra rosa de Machine Gun Kelly e muito parecido com o seu ídolo ele definitivamente entretinha algumas garotas emos gente ele era um emo e ele é de Porto Alegre tá ele tem um sotaquezão do sul esse namorado brasileiro é bom em estar em sintonia com suas emoções mas ele vai ter que começar a tomar nota se ele é sério sobre a mudança de seus caminhos né ele pode ler música e mulheres muito bem mas com a ajuda da Lana João vai parar de tocar e virar uma nova pessoa será? será? vamos ver aí nós temos o Jordan gente o Jordan por isso que eu falo a pessoa que acaba sendo certa não vai pra frente não vai pra frente porque ele teve oportunidades quando veio pessoas ali veio novas pessoas ali pro reality e enfim não acabou acontecendo né a Catherine que é uma das meninas também que gosta de quebrar a regra não sei não me desce a Catherine e ela vai se interessando por várias pessoas e isso é um grande problema né e na chegada de quem? nada mais nada menos do que o Louie que foi né uma das pessoas se não me engano de brincando com fogo 4 ele teve ali também uns rolos com a Christine que apareceu no Match Perfeito que eu também falei sobre o Match Perfeito se você não assistiu assista aí assista meus vídeos também de Match Perfeito 2 nossa já tô perdida nas edições mas é isso e ele foi brincando com fogo pra ter uma nova chance ali com a Lana não sei o que e ele vai conhecer a Catherine minha gente Catherine ela tá ali pra provocar né eu não acho que ela é uma pessoa muito do bem no sentido ai meu Deus que menina santa ela vai encontrar o amor da vida dela não não vai encontrar o amor da vida dela ela vai sai com ele e tal depois ela tem um encontro com um menino novo que chega depois mas ela ainda está com o Louie temos também a Kalisha que gente essa menina tá esquecida no churrasco de verdade ela tá muito esquecida no churrasco coitada tá ali só vendo o dinheiro embora só vendo o dinheiro embora e é isso um beijo eu acho que ela é uma das boas concorrentes a sair se não chegar alguém mais interessante da galera que tá na casa né uma outra novidade colocada nessa edição foi o puxadinho que eles chamam né que é um determinado castigo pros participantes e a Lana faz o que a Bri e o Charlie que foram os que mais enganaram a galera ali beijaram mais gente foi o que mais perderam a grana ali no começo ela fala assim ó vocês vão ficar banidos do retiro e eles ficam nossa como assim não sei o que e tal eu achei injusto porque essa regra não foi explicada e pô você tá ali colocou a Lana do mal no caso né mesmo ele sabendo o que é o casamento das regras mesmo ele sabendo o que é o brincando com fogo meu se a regra foi colocada ali mesmo que seja pra Lana do mal e é coisa nova eu não acho que foi muito justo viu Lana não acho enfim mas os dois vão pra esse puxadinho eles têm a opção de gastar um dinheiro mas ver o que seus parceiros estão fazendo né dito isso eles vão observar os seus parceiros e apesar de ser um banimento é uma vantagem que eles têm e eu acho que o Charlie ali naquele momento ele já deu uma mudança e já foi atrás da Lucy assim que eles foram libertados a Lucy acho que ficou com um pezinho atrás mas eu achei que foi bonitinho depois dos dois ele até toca o sax e tem toda a brincadeira ali com o sax ele ficou junto com ela e tal e foi romântico já abri ela conseguiu voltar ali recuperar a confiança do The Mark só que aí com a chegada de duas pessoas novas no retiro a coisa acaba ficando um pouco mais séria porque ele vai ceder os encantos da menina dos peitões eu acho que ela tem uns peitões e aí eles voltam pra casa do retiro de mãos dadas mesmo que a Catherine não tenha feito nada ela também voltou de mão dada com o cara então já quero saber pros próximos episódios o que que é que vai rolar entre esses esses quatro né um dois três quatro é dois casais eu tenho que fazer uma conta bem simples aqui rápida aqui com vocês até porque eu não sei se eu perdoaria se eu fosse abrir e saber que ele tava lá num date com uma pessoa nova e tal e ela tava ali pra seduzir ele perdeu dinheiro ainda com outra pessoa e ainda teve o rolê de que eles tinham uma hora de encontro e se eles quisessem estender eles iam ficar né o abrir junto com o Louie no puxadinho e eu achei bem cruel ali da parte deles né de deixarem eles lá mas tudo bem até a próxima meia hora eu achei até que ok porque não tinha escolha mas depois disso era só ter libertado né a menina e não deixado ela lá sozinha coitada porque a Catherine querendo ou não libertou o Louie mas ele não libertou a Brie e aí eu acho que eu ficaria muito puta mesmo chateada do que rolou e eu acho que brincando com fogo ele trouxe essas novidades pra apimentar e eu acredito que apimentou legal acredito em algum casal não não acredito porque mesmo tendo ainda aquele momento em que a Lana fala assim olha Catherine e Louie vocês foram o que mais cometeram infrações aqui no retiro e vocês vão pro meu teste more e vão pra switch master eles se deram bem se deram bem mas não acredito gente ainda tá muito no começo então vamos acalmar aí nosso coração porque mais episódios estão vindo me contem aí nos comentários o que vocês acharam torcem pra alguém o que vocês acharam de algumas situações aí do que rolou vocês acham que abrir vai perdoar eu acredito que não não esquece de me seguir espero vocês no próximo vídeo um beijo tchau tchau